A paz de Jesus A paz de Jesus, hoje celebramos São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria Contemplamos esta família que abre as portas para acolher a Jesus Uma família que hospeda Jesus em sua casa E o Senhor nessa experiência fraterna de amizade Ensina os três irmãos a amar verdadeiramente Ensina a viver em comunhão É o que nós observamos no diálogo entre Jesus e Marta Marta está toda ocupada trabalhando para acolher Jesus E em um determinado momento ela diz Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja sozinha trabalhando? E a minha irmã não Jesus então diz Marta, Marta, tu se inquietas por muitas coisas Mas só uma coisa é necessária Nesta palavra Jesus não condena o trabalho de Marta O que Jesus exorta a Marta é que ela está fora da comunhão O que o Senhor exorta é que o único necessário é estar em união com Deus Porque quando não estamos em comunhão com Deus Também não estamos em comunhão com o nosso irmão Hoje Jesus nos exorta a estar em união com o Senhor Para que tudo o que façamos Seja o nosso trabalho Seja as nossas orações Ou os nossos relacionamentos Devem partir desta profunda comunhão com Deus Por isso eu quero convidar você hoje A viver esta experiência de amizade com o Senhor Para que Ele também te ensine a viver em comunhão com Deus Para que a partir da sua experiência de comunhão com Deus Você também possa viver em comunhão com os seus irmãos Viver no perdão, na alegria Não estando sozinho e abandonado nas suas atividades Mas fazendo e servindo tudo por amor a Deus e por amor aos irmãos Porque assim, quando temos uma profunda união com o Senhor Tudo o que façamos O trabalho, a oração e os nossos relacionamentos Serão para a glória de Deus O que é isso? 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 O que é isso?